Me mede de cima e embaixo, faz cola de quem não gosta Pra turminha do recalque de esposa Merecedor da melhora, obteve sua vitória E pros funk minha porra, nunca vou desapontar Lembra dos neguincarentes, que tiveram a sua frente Problemas bem consequentes, querendo só derrubar Agora tô bem potente, é só marchar na BM Vagabundo hoje se ente, querendo se aproximar Lacoste tá na minha peita, mas que mistura perfeita Na cara o que já vê, é a 20 e 4k Hoje muitas me almejo, desejo te interesseira Nós é cria da ladeira, bota as placas pra aspar Vrum, 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 vrum E aí caiu pra as lobe Perdi noite de sono, sonhando com a firma forte Acordei pra viver vivo, só portando lacoste Joguei a Joe Scobit, pois sabem quem pode, pode Ditado meio antigo, quem não pode, se sacode Quando era Timberland, a cretina nem me olhava Tirava de neguin, ralé, cinzento de quebrada Hoje se aproxima, se joga pros cão de raça A vida tá mudada, ó nós de Porsche na quebrada De repente mudou, tudo nóis deu uma contada A fase triste já passou, hoje é só risada Gargalho deles que tirava, e hoje quem tá é nós Gargalho delas que duvidava, hoje quer dar pra nós Gargalho deles que tirava, e hoje quem tá é nós Se nós tem grana a respeito, ela veio com a voz É papo de jogador, é papo de quem conhece Toca em mim, descansa e me esquece É papo de jogador, é papo de quem conhece Toca em mim, descansa Muita periferia, e hoje o dia faz parte Já dizia as boas linguas Outra vi meteu novidade, dribando a tristeza Só tenho vista a alegria Tentando tudo e faz elas perder a linha Eu caio o passe, faz elas perder a linha Elas molham a calcinha Fazer que criar, mostrar que criar Elas querem sentar pra nós Que solta a voz Elas querem sentar pra nós Que solta a voz Não tem nem o que falar Tapa nelas, eu vou andar Aqui ela está pedindo Daqui vai convocar Uns parceirinho de lá E ela traz as de cá As amiga que é safada E vão querer revezar Elas querem, eu caio o passe Eu caio o passe Tô descendo pra baixada Caminhar na vila Crada Mais de sete mina Gata que é pro monstro de chavá Vou chegar de pé na areia Que o Zito é minha seria Dá a mão pra seus colegas E cês vai representar Já liguei o Léozinho Zé Seu Gabriel vai encostar Só jogador de responsa Mano, o Lemos já tá lá Pode ir pra que não dá nada Pode ir pra que não dá nada Pode ir pra que eu caio o passe A passeada Caio passo, passo a passo da vitória É só e te cabo luz Que fica na sua memória Quem vive sorrindo um dia também chora Antes só dias de luta e hoje Só dias de glória Caio passo, passo a passo da vitória É só e te cabo luz Que fica na sua memória Quem vive sorrindo um dia também chora Antes só dias de luta e hoje Só dias de glória Eu e Gui focaçando O original Não e não esquece Selva assim Tudo bem O original Eu e Gui focaçando Eu e Gui foca coisa Eu e Gui focao Eu e Gui focai Eu amo scenarios de tempo Eu e Gui focao Você é um dia Eu não posso E Gui focai Obrigado.